Fala, galera! Começamos aqui. Eu não tenho o que falar, porque essa pessoa que tá aqui, a gente tem muito potencial pra ser amigo, então acho que eu vou deixar ele se apresentar e, enfim, deixar o papo fluido. Não vou olhar TP, não vou olhar roteirinho, não, que eu sou anárquica. E também tem a questão que o Tinder, no momento mais delicado da minha vida, ele me estendeu a mão. E tu tem pira gastronômica? Tem. Conhecer restaurante, tem essa brisa, assim. É por isso que tu tá pegando mulher em São Paulo, né? E você é do tipo o que dá perdido? Aham. Vambora, Chico. Chico Moedas. E aí? Apresente-se. Difícil isso, né? Difícil? É novo pra mim. Tá nervoso, preciso aqui, né? Tá nervoso? Um pouquinho. Jura? É, sim. Olha só, que honra. Te admiro muito. Para, para, para. Não, para, para. Não, vai pro reto. Pô, nem faço muito essas paradas, mas vim aqui pra te conhecer, ver você trabalhando, ver como é que isso aqui funciona nesse esquema. Pelo amor, eu não sou boa com elogio não. Merda, eu quero ir embora. É. Se apresenta aí, eu quero saber. Eu queria saber, na real, a gente, né? Eu te conheço de tipo, sei coisas básicas ali do que se mostra que não é quase nada. Você faz o quê? Você se entende como? Qual é? Eu não faço nada. É um pouco desse... Tu não... Tu tem quantos anos? 27. 27 anos. Tentei isso. Um desastre acadêmico. Tentei fazer algumas faculdades. Tu não fez faculdade? Não. Tu não fez economia? Não. Eu... Só porque você investe em Bitcoin, eu acho que tu é... É, talvez. Para! Sim, e eu diria que talvez quem fez economia não investe em Bitcoin. Hum. Ou eu posso estar errado também sobre isso, não sei. E tinha um bagulho no roteiro, que eu não vou seguir ele, mas eu li, eu fiquei curiosa, que falaram assim, porra, que tu investiu o dinheiro do teu pai em Bitcoin. Não, inteiro, porra. Mas, e ele deixou tranquilo? Não, então, aí teve um processo de convencimento, né? Porque meu pai era mais radical que eu, né? Geralmente as pessoas falam que eu sou comunista, mas comunista é quem tá organizado em partido, né? Mas isso é de família, então? É. É, meu coroa sempre envolvido com política e aí sempre tive essa influência, assim. E aí dinheiro no banco, né? Geralmente esses caras, assim, não gostam de investir, acham que nem problema ganhar dinheiro. Ou pelo menos quem leu pouco, não sei. Hum. E aí comecei num, sei lá, num processo de convencimento, assim, de arrancar aquele dinheiro de lá e botar num lugar que dava pra ganhar dinheiro. Saíram da faculdade, não sabia como é que ia ganhar dinheiro, sabia que ia ter que dividir por três irmãos. Mas aí faculdade de que, porra? Fiz administração, né? No início, faculdade de... Tu fez administração? Tu é esse cara? Eu sou esse cara. Tu é esse cara. Perdido, sim. Perdido. Mas depois fiz cinema. A administração é faculdade de quem? É de colégio rico, do Rio. Não tem muito como negar isso, né? Hum. Mas é isso. Aí depois tentei fazer cinema, assim. Mas o problema era... Em rotina, não gosto muito de trabalhar, assim. Tipo, estilo Zeca, tipo... Entendi. Trabalho pra mim é... É chato. É, desagradável. Cansativo. Por quê, né? É. Mas aí tu começou a investir em Bitcoin e começou a fazer dinheiro. Do nada, assim, tipo... Do nada não, né? Saíram da faculdade, essas questões assim, pô, como é que eu vou arrumar dinheiro e tal. Aí cheguei no YouTube e botei como ganhar dinheiro na internet. Aí comecei a ver uns bagulhos de investimento, assim, de... Pô, só que mais tradicional, tipo tesouro direto, mercado de ações, tipo essas paradas. Sei. E... E aí, tipo, via que não ia dar. Era pouco dinheiro pra essa quantidade. Aí vi um bagulho mais radical, achei o Bitcoin e enfiei o dinheiro lá. Moeda Luna e nunca deu merda, não? Ah, deu merda legal. Merda legal. Já tive melhor, já. É? Mas não tá ruim não, tá bom. É? É. Caralho, eu não faço ideia. Tu me ensina essa esporte, dá pra ensinar isso? Não, dá, mas eu tô... Assim, as últimas seis pessoas que eu ensinei, todas perderam dinheiro. Uhum. Eu não tenho coragem de fazer isso, não. É, melhor evitar. Você que trabalha legal, tá forte aí, né? Foca no trabalho bacana. Uhum. É que às vezes dá uma preguiça também. Dá, né? É, tem essa coisa. Então, mas de repente, aqueles 5% ao ano pra você faz sentido. Sim. Aquela pingada, né? Sim. Mas aí, calma aí. Aí tu fez faculdade de administração, depois começou a investir, bababá, e não faz porra nenhuma. Fica em casa em Niterói. Fica em casa em Niterói. É isso. No Discord, fazendo amigos. No Discord, né? Tocando violãozinho. Isso. Gosto legal. Também. É bom, né? A gente tem coisas em comum, cara. É, tem muita. Tem muita. Bacana. É isso. E aí é isso, tua vida? É isso. Sempre um samba. Tu é? Que samba que tu vai? Pô, Beco do Rato, né? É. Um padrão. Fazer escola lá na Lapa mesmo, ficar tomando uma. Mas tu mora em Niterói. Moro em Niterói. Mas como os amigos são de Vila da Penha, Tijuca, a gente tenta arranjar um meio termo e acaba sendo, sei lá, Lapa, né? Todo mundo se encontra. E cês se conheceram no Discord, cês foram? Discord. É mesmo, é? É. Tu não tem amigo de colégio, galera de colégio? Tem, tem. Mas foi uma parada diferente, assim, né? Que já mudando pra relacionamentos, né? Namorei nove anos, né? É? É. Fale mais sobre isso. É, então. Nove anos de relacionamento é um tempo, né? Que moleque sério, mano. É. Não, sim. Queriedade. Tem essa... Essa característica. Monogâmico? Monogâmico. Relacionamento monogâmico. Bate palma aí, galera. Porra. Raro, hein? Raro. Vai, fale mais. Não, mas é isso. Começou novinho, né? Mas namoro, tipo, diferente. Namoro, sei lá, de moleque, assim. E, pô, a gente... Rendeu. Rendeu pra caramba, né? Uma mulher que eu tenho super admiração, assim. Cês se dão bem hoje em dia. É, tipo, a gente não se fala muito mais, assim, né? Sei como é. Mas, tipo, porra, uma pessoa que... Mas chamo. Sei como é. Mas, pô, foi tudo que tá acontecendo hoje, assim. Tipo assim, é isso. Eu sou muito caseiro, né? Então, tipo, tô vindo aqui... Pô, é isso. Tipo, não tem muita pretensão de trampar com internet, assim. Não tem muita essa... Essa brisa, não. Eu ia perguntar isso. Qual é a tua... Qual é a tua? Eu tô vindo aqui pra ver qual é. Entendi. O bagulho é real mesmo. Vim aqui pra ver tu trabalhando. Vim aqui pra ver a rapazada trabalhando. Não tem muito essa... Mas é assim mesmo que vai indo, assim. É, vai tocando, vendo qual é, né? Uhum. E falei, vamos ver como é que vai ser. E cê vai descobrindo as paradas e vai inventando ao mesmo tempo. É isso. Tipo assim, falei, pô, vou ficar em casa, né? Tipo assim... E também tem a questão que o Tinder, no momento mais delicado da minha vida, ele me estendeu a mão. Como é que é isso, hein? Qual é a tua relação com o Tinder? Ah, já foi importantíssimo, né? Uhum. Ele sempre é, né? Mas é uma coisa também que não é o tempo inteiro. Mas você entra... Não tem isso? Mas você é do tipo ratinho que entra, assim, só pra dar uma montada na autoestima, assim. Ah, tem isso. Tem. E a galera... As mulheres não ficam piradinhas? As mulheres do TikTok que ficam fazendo edit teu, não ficam te mandando um negócio no Tinder, tipo... Cara, isso é uma doideira, né? É. Tu... Tu é um galã, cara. Galã, né? É. Imagino. Como é que é isso? É... Tu... Tu entende legal ou não? Não entendo? Não, não é muito... Assim, é tudo... E tu responde? Respondo, pô. Tu fica animado? Tipo, aparece uma mina gata pra caralho. Claro, não. É, né? No momento importante. No momento sozinho, né? Aquela coisa do término relacionamento, né? Uhum. Tu terminou quando? Fazem três anos, três anos. Pandemia. Pandemia. Você não passou pandemia junto? Passei um tempo. Passei um tempo. É porque, pô, foi muito doido. Foi a pandemia que prejudicou teu relacionamento? Acho que também um pouco, mas assim, não foi por isso que terminou, assim, né? Acho que é tipo, sei lá, a gente começou muito novo e acho que a gente foi ficando diferente também. Tipo, a gente sempre nutre o carinho pelo outro. Mas a vida vai mudando, os interesses vão mudando e tal. Né? Tipo... O que aconteceu só? Normal. É. Vida normal. É assim que as relações terminam. Porra, nove anos, caralho. Me dá até um pouquinho de ansiedade. Tá bom, né? Dá, dá, dá legal. Pô, tu pegou toda a tua adolescência, porra toda. Inteiro. É isso. Tipo assim, por isso que foi muito difícil também ficar solteiro. Por isso que eu acho que, tipo, acho não. O Tinder me ajudou muito nisso, assim. Porque, pô, não ia ter cara pra... Chegar direto, não ia ter cara pra falar. Eu tinha perdido... Eu tava frágil. Não tinha, pô, não tinha nada, saca? Era nove anos com uma pessoa. Mas tu flerta... Tu flerta, tipo... Tu é do papinho ou tu vai... Tipo, vamos se ver. Então tá. É, tipo, nessa pegada, assim. Mas... Pô, vamos tomar uma, sei lá o quê. Vamos sair pra tomar uma. Tipo, não tem muito... Também não sou muito bom na... Na resenha, não. É... Virtual, né? É por isso que eu gosto de ir pra um samba, né? Vai pro samba, já toca aquela música, você abre os braços... E não dá nem muito pra ficar conversando. É, não dá montei muito. E uma cerveja melhora tudo, né? Com muita tranquilidade, né? Sim. Você dá cerveja? Dá cerveja. Gosto muito de cachaça também. É mesmo, né? É... Bastante. Bar da cachaça ali, porque a gente gosta muito pra lá, por causa disso. Eu gosto muito do bar da cachaça. Pô, o lugar que eu mais fui na vida, eu acho. É isso. E aí, tu terminou, bababá, tava frágil. Frágilizado. Frágilizado. Machucado. Passando por um momento difícil. Desespero. Estamos falando de desespero. E não sabia mais chegar em mulher, né? Não, não sabia. Não tinha tato social. Não tinha nada, né? Eu não tinha Instagram, cara. Mas é mesmo? Eu não tinha Instagram, cara. É mesmo? Não tinha nada. Caralho. Nada, 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 nada. E aí? Aí que foi isso. Criou o Instagram. Quem criou o Instagram foi o Kazé pra mim. É mesmo? Aí tu conheceu o Kazé no Discord. Vocês ficaram amigos virtualmente. Eu tava muito mal. Bagulho de término. Aí uma parceira minha... Ah, foi nessa época, então? Foi nessa época. Uma parceira minha, Luísa. Mandou uma beijoquinha pra ela também. Beijo, Luísa. Aí, cara, ela curte pra caralho você. Para! Demais. Porra, Luísa, porra. Vamos tomar essa cerveja aí que ele tá falando aí? Aí, Lu. É isso. Tá convidada. Vambora. Aí foi isso. Ela me mandou e falou, Pô, Chico, sei que você tá mal. Pô, tô com um namorado novo, Marquinho. Vem pra cá que eu conheci ele. Aí eu colhei na casa dela. Na casa, na verdade, de Débora, que veio até aí comigo também. E aí colamos lá, tipo, aquela coisa. E falei alguma gíria do Kazé, assim, tipo, durante a conversa. Que ele já tava meio irritado. Kazé? É. Já tava, já tava... Assim... Ele irritou a pandemia? Na Twitch. Na Twitch ele tava mais... Que tu frequentava direto porque tava sempre em casa. Exatamente. Tipo, fui de... Passei dia 31 do ano do meu término vendo Kazé na live. Tipo, assim, tristaço, bad pra cá. Sabe, pô... Horrível, né? Tu é uma mulher sensível. Sensível. Raro. Monogâmico e sensível. Ponto pra ele. Caralho. Vai anotando aí, Lura. Vai. Mas aí é isso, tá ligado? Tipo... Conheci o Marquinho. Falei uma... Alguma... Alguma... Alguma gíria do Kazé. Ele falou, pô, tu conheces o Kazé? Falei, pô, assiste direto. Ele falou, pô, às vezes ele entra em discórdia com a gente. Aí cola lá. Falei, pô, vou colar. Aí fui pra casa e não colei, né? Porque eu falei, pô, é amigo da namorada. A namorada falou pra me dar uma moral. O cara deve ter... Meio que uma obrigação dada uma moral, tá ligado? Tipo assim... Legal, Chico. Legal, tá ligado? Só que, tipo, todo dia ele mandava mensagem pra colar. Falei, pô, cole, irmão. Vai colar não? Vai colar não? Eu comecei a entrar. E eu acho que a amizade com o Kazé surgiu justamente da gente estar começando a ganhar dinheiro junto, assim. Uhum. Tipo, o Kazé também trabalhava, né? Em TV. Não ganhava muito bem. Eu também, tipo, comecei a ganhar dinheiro e tal. O que que nós vai fazer e tal. Aí começava nessa brisa, assim. Porque é difícil quando você começa a ganhar um dinheiro conversar, assim, tipo... Né? Tipo, geralmente, pô, pessoa que tem um trabalho ali CLT, aquele padrão, é doideira. Não vai entender as doideiras de... Sei lá, nem nós. Vai falar, pô, tá ganhando maior grana. Pau, caralho. Certa, como ela tá certa também. Ele era carteira assinada, né? A televisão. Era, pô. Eu era também. Então, é pesado, né? É. É. Mas a Globo é uma boa empresa. É, né? É. Imagina. Paga um certinho, assim. É. Obrigada, gente, por tudo. E aí começou essa loucura. Aí o moleque explodiu, tipo, nacionalmente. Foi isso. Tipo assim, eu era, pô, fã pra caralho do trabalho dele. E ele veio, assim, com uma amizade enorme, assim. E no momento que eu precisava pra caramba, assim. Tipo, tava afastado. Eu me afastei muito, assim. Tipo, sabe? Do meu ciclo de amizades, assim, e tal. Não conseguia, tava... Porque, pô, vim de um processo de depressão também. É mesmo? Faz sobre isso. O bagulho... Medicado? Medicado pesado. Somos todos. Perfeito. Ainda bem. E aí foi nesse momento todo. Obrigada, indústria farmacêutica. Muito obrigada por tudo. E aí foi isso, né? Pandemia. Uma depressão. Veio pandemia. Mas você ficou deprimido depois que você terminou, antes. Não, antes. Ela me ajudou muito, assim. Na fase mais aguda, ela tava super do meu lado, assim. Me ajudou muito. Mas e tu acha que veio da... Do quê? Cara, veio dessa brisa, assim. Não me encaixar, assim, academicamente. Falta de prospecção. É, total. Tipo assim, fazer cinema, falar, pô, eu quero fazer filme, eu quero fazer... Aí, pô, eu brincava assim, né? Mais novinho, né? Tipo, nunca vi ninguém fazer um filme numa sala de aula, né? E faltava todas as aulas, eu ficava no bar bebendo, tentando convencer as pessoas pra escrever, fazer alguma coisa, né? Aquela bobeira, né? Achava que ia fazer a revolução na SPM, né? Uhum. Tipo assim, a falta de leitura e de conhecimento de vida absurda, né? É muito jovem, né? É, é gostoso. Mas é gostoso também, né? Isso, né? Cara, mas todo mundo passa um pouco por isso. É, sim. Aí depois você... Principalmente você tem um pai engajado politicamente. Tipo, tá ligado? Ouviu sobre isso a vida inteira. Tu, porra... Tu tá, tipo, excitado pra mudar o mundo. É isso, é isso. Quer abraçar tudo. Quer falar, não, vambora, vamo pra cima. Mas aí, o bagulho não foi rolando, né? Tipo assim, natural. Tipo, na época até lidava com isso de uma forma menos positiva. Mas aí, tipo... Sei lá, só não rolou pra mim academicamente, assim. E aí, isso começou a me bater uma vibe, assim. Tipo assim, pô... Mas é engraçado que você fica repetindo muito essa parada da academia, academia, academia. Você tinha, tipo... Era um sonho, era um sonho. Tinha. É mesmo, cara? Tipo, era muito brisado o bagulho de cinema, assim. Mas cinema e academia são duas coisas muito distantes, assim. Tu queria fazer o quê? Tu queria dirigir? Não, de repente, trabalhar com, sei lá, pesquisa, sei lá, historiografia do cinema brasileiro. De roteiro. Ah, tá. Era bem acadêmica. É, mas acadêmica mesmo, assim, tipo... Mas teus pais tinham essa pirada? Não. Zero. Você que desenvolveu isso. É, tipo assim, eu achei... Tinha um amigo meu que fazia cinema e eu achei muito foda. Ele escreveu uma crítica. A gente terminou de ver um filme e ele começou a comentar o que ele viu sobre o filme. E eu tinha certeza que eu não vi o mesmo filme que ele. Aham. E eu queria muito ver aquele filme que ele viu. Aham. E eu entrei nessa brisa também, assim, tipo, de tentar entrar nessa área, assim. Mas aí, calma aí. Porque aí o casal estourou. Tu tava ali só botando a vozinha. Eu já fiz alguns tweets sobre a tua voz. Que depois a gente fala sobre isso. E... 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 Aí tu entrou nessa? É, tipo, a gente fazia... A gente de marola nessa parada de conversar no Discord. A gente abria, assim, a Airbnb pra alugar. Tipo assim, pô, quero morar no Rio. Vamos abrir o Airbnb. Aí a gente começava a comentar a casa. Aí ele falou assim, pô, vamos fazer isso ao vivo? Vamos fazer isso na live? Eu falei, pô, lógico, mano. Pô, eu tenho uma vontade de participar da tua live e tal. Aí começou a fazer. Eu acho que teve uma aceitação, assim, ok. Tipo assim, ele... E também, assim... É maneiro e... Pô, é foda fazer live, né? Tu ficar sozinho ali no quarto todos os dias da semana, sete horas por dia. Ele fazendo uma pegada violenta, né? Talvez ter um camarada pra entrar ali e ficar três horas com você. Total. Trocar uma ideia. Acho que acabou que entrou, assim, nessa pegada também, assim. E aí depois tu botou a cara e a adolescente morreram. É, uma doideira, né? Foram uma loucura. É, uma doideira. É isso. Eu vejo vários edits seus no TikTok. Hilario, hilário. Deve ser uma menina... Tu deve pegar uma faixa ali dos 15 aos 25. Muito forte, né? Não, tem pessoal. Isso é geração o quê? 15 a 25? Ah, eu não tenho essa leitura. Fala aí no meu ponto aqui, produção. Geração Z? Geração... Z? Foda-se. Ah, isso aí. É essa geração aí. É. Não, mas é bom. Assim, é legal. E tu lida como? Quero saber isso. Cara, pra mim é muito doido. O que é isso? Eu não tinha Instagram, não tinha nada, né? Mas, tipo assim, pô, pra quem tava sozinho no quarto, tristão, você sair na rua hoje, ter um carinho, assim, receber um carinho, tipo, receber uma mensagem carinhosa, assim, é tipo, pô, tudo, né? Uhum. Mas, tipo assim, pô, eu acho gostoso pra caramba, assim, tipo, e tem curtida isso. E tu já pegou muita fã? Fã? Fã soca, tipo... Não, mas essa galera que chega na tua DM, para de ser humilde. Vamos falar aqui na realidade dos fatos. Não, já saí com... Já saí com... Como a galera que chega lá? Já saí com o pessoal. E gente famosa? Fala pra mim. Gente famosa? Uhum. Pô, complicado isso aí, ô. Fala só sim ou não? Sim. É famosa? Aí. Pô, desculpa, acabei de humilhar aqui o moleque. Não, é nada a ver. Não, mas é porque tem muita gente... Não, eu não. Tem muita gente que a gente, pô, que é famosa que a gente não conhece, pô. Sim, perfeito. Mas vou pesquisar, fiquei curiosa. Não, é legal, vale a pena. É? Vale. Inteligente? Muito. Ah, bom. Muito, 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 muito. Tu gosta de uma pessoa pra frente, de raciocínio? Não, eu gosto de uma pessoa muito boa. Tu é do tipo, caralho, gostosa, vou dentro, ou é tipo, mais demissexual? Eu descobri essa expressão outro dia. Cara, acho que eu sou mais demissexual. Eu sou demissexual também. Eu sou demissexual, tá? Eu fui diagnosticada. Diagnosticada? Onde é que você recebeu o diagnóstico? Meus amigos. Entendi. Num botequinho, a gente sentou aqui, a gente bateu um papo e eles chegaram a essa conclusão. Não é sápio sexual, é diferente. Demissexual é o bagulho do envolvimento. Uhum. É, eu não tenho tesão de, tipo, ver alguém bonito e falo... Nenê. É um outro bagulho. Nenê. Parece um cara, por exemplo, gigante aqui, forte, assim, nu. Não. Você não vai, de repente, chupar não. Não, não. Papo reto, não. Não. Perfeito. E eu tenho um pequeno problema com essa coisa do forte. Ah, não é legal? Não. Não é. Entendi. Tu gosta de uma coisa... É porque o homem é foda, o homem é diferente, né? Eu gosto também. Gosto também. É. Ok. Beleza. Vamos lá. E... E... Difícil, né? Você já saiu com alguém no Tinder que rendeu mais coisas, assim? Já, já. Eu vim aqui ficar esse nozinho de semana, inclusive, com um contatinho que eu conheci no Tinder. É mesmo? É. É mesmo? É. O que que tu faz na match? O que que tu... Ah, pô, aparência física no primeiro contato, assim. Ou, sei lá, uma descrição que faz muito sentido pra mim. Você fala, caralho, né? Sei lá. Mas tu gosta de descrição grande ou tipo, coisa sucinta? Não sei, não sei. Não tem muito que eu gosto. Não tem um bagulho que eu leio e li briso na hora e falo, porra, maneirinho isso aqui. Aham. Tipo... Sei lá, não tem muita especificação. Não consigo encarar com muito padrão, assim, essas regras, assim. Não tenho muito... Já fiquei com gente tão diferente, assim. Aham. Sei lá, tá ligado? E uma coisa que você não gosta? Não gosto... Pô, eu acho que, sei lá, uma pessoa que vai pra vitrine. Perfeito comentário usando do teu bordão aqui que eu... Porra, entendeu? Entendeu? Obrigado, querido. Caralho! Foi mal. Não, ficou à vontade. Caralho... Eu nunca fui lá. Tu já foi? Já. De verdade, é. É ruim de verdade. E meninos fortes. É. De férias com ex. É bem largo, assim, né? Um ambiente largo. Uhum. Tu costuma sair na Barra, não? Tem essa coisa. Não, não costumo. Nem eu. É mais Lapa ali, centro do Rio. Sim. Mais essa coisa. Sambinha. Eu só gosto de sair pra um samba mesmo. E o Cazé tá morando na Barra, né? Cazé tá na Barra, cara. Isso aí eu achei um pouquinho esquisito. Eu vou te confessar, Cazé, com todo o respeito aí que eu tenho por você, por que Barra da Tijuca? Responde pra mim. É porque não tem muita casa na Zona Sul, né? É isso. Ele queria morar em casa. Ele queria fazer essa experiência assim, sei lá, de morar num lugar diferente. Morou o tempo inteiro em apartamento, né? Mas Barra, mano. Não, complicado, né? Mas pro padrão que ele queria, né? Ele quer aquelas casas que vocês reagem, né? Exato. Ele queria um negócio. Inclusive, ele pegou uma casa que a gente reagiu, inclusive. E chão de porcelanato? Como é que é? Porcelanato. É? É, a coisa é... Sou contra. É contra? Muito brilhoso. Eu acho... Escrudo. Cafona. Sim. Cafona. Eu não vou falar isso porque eu vou muito churrasco na casa dele. Entendi. Eu adoro o porcelanato. Mas se você quiser me convidar pro churrasco também, eu não tenho problema nenhum. Eu vou, porra, eu fico passando um paninho no teu chão de porcelanato com a maior humildade do mundo. Enorme. Tranquilidade enorme. Porra. Churrasco na casa do caseiro é muito bom, tá? Vou te falar isso. Uhum. É muito bom. É muito bom. Piscininha, né? Aquelas coisas. Intimidade, né? Um cara muito que gosta dessa coisa assim... Ele é caseiro também. É muito, pô. Muito, 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 muito. É por isso que aí também a gente se dá bem, assim. Porque os dois são caseiros pra caramba. Sim. E ficar junto, conversando, trocando ideia. Tipo, essa brisa mesmo. Mas date perfeito pra você é samba? Cara, eu acho que é um pouco. É? É. O que mais? Restaurante. Você gosta de comer? Muito. E tu é... Tu tem empíra gastronômica? Tem. Tu saca... Conhecer restaurante, tem essa brisa, assim. É por isso que tu tá pegando mulher em São Paulo, né? É, tem, tem também. É que aqui tem variedade, né? Um bom japonês também aqui. É? Excelente. Belo peixe cru. Grande sashimi. Atum legal. Eu gosto mais de atum também. Do que de salmão. É. Acho foda. E essa pegada gastronômica também me... É uma pegada. E comidinha de boteco também, uns bagulhos assim. Forte demais, é. Bom fritura. Tem. Tem coisa? Tem, tem. Tem rua. Não, não. Restaurante bom, porra. Aí já não tem. Então, eu tô sabendo. Tem coisa legal, sim. Tem Dona Henriqueta. Não podia falar isso. Eu já... Pode? Pode, porra. Dona Henriqueta. Belíssimo restaurante português. Legal. Tem algum bagulho de mil folhas lá no... Será que é esse? Mil folhas? Tem o melhor mil folhas do Rio de Janeiro que fica em Niterói. Fica? É. Engraçado, não cheguei a... Me mandaram isso. É. Não cheguei a conhecer esse lugar, não. É sobremesa de playboy. É? É. Tu não... Eu gosto de pudim. Pudim? É. É? É. É. Não... Como? É? Pera-me, folhas? Acho que sim. É mesmo? Meu pezinho na França. Não tem... Ah, é. Você tem essa pegada. Eu tenho esse pezinho aí. É. Elegante, é. Mas sob protesto. Entendi. Que eu não gosto, não. Não? Não. Tu já saiu do país? Já. Estados Unidos? É. É. Roma. Veneza. Pegou gringa? Mas tipo assim, viagem gringa? É. Não, ele namorava, porra. Exato. Exato. Fui com família também. Para de ficar falando essas porra aqui no meu ouvido, porra. Querendo, porra, expor o moleque aqui. Fale mais. Tu tá comigo, né? Tô sentindo que tu tá comigo. A produção, ele já não tá tão de repente, não. Eles tão na maldade aqui, cara. É, não, sim. Eu tô sentindo isso. Dá pra... Eles tão na maldade aqui. Falaram uns nomes aqui. Não, faz isso não, gente. Não, vou. Não vou falar, porra. Tô... Nome? Não, não é possível o nome. Tô te respeitando aqui. Não, fala o nome. Que nome é esse? Não vou falar nada. Aqui fora, aqui. Não vou falar nada, não. Pô, não faz isso comigo. Não, tô tranquila aqui, começando sobre pudim. Beleza. Tanto um ótimo papo sobre sobremetas. Beleza. Você flerta instagramzinho? Curte um stories? Pô, sim. Como é que é a tua estratégia? É, boto uma dessas, assim. Às vezes boto assim, pô, covardia, né? Uhum. Eu tenho um pô, covardia, um clássico meu, assim. Ah, é? É. Foto dela, da pessoa, né? Pô, covardia, só isso, assim. Geralmente dá uma... Acho bom. É melhor do que foguinho. Dá uma, dá uma... Abre um papo. Abre um minimamente. Se a pessoa quiser, né? Porque se ela não quiser assim mesmo, vai ignorar e deixar tudo ridículo, né? Uhum. Duvido. Mas assim, às vezes funciona. E tu gosta de flertarzinho? Tu é mais do flertezinho ou tu é mais direto? É que tu não é do papinho, tu falou. Papinho virtual. É. Eu gosto de marcar pra gente se conhecer, sei lá. Agora troco mais... Porque ali no instagram dá pra ver quem segue, né? Uhum. Aí dá pra ver se tem mais ou menos a tua vibe, né? Não dá, não? Sentir, fazer isso, não? Às vezes. É? Uhum. Tipo assim, pô, tem que seguir, de repente ali, você vê que segue um PCB, né? Uhum. Segue um Milton Nascimento, né? Suplicy. Isso, um Caetano Veloso, né? Você fala, pô, de repente, né? Uma coisa, né? Tu gosta de Caetano Veloso? Eu gosto muito. Musicalmente? Joga aqui. Pô, o que eu prefiro é o MPB. Mas sei lá, eu gosto de tudo. Música em português, né? Eu gosto de gringo. É, isso é importante pra mim. Gringo não é muito a minha brisa, não. Eu também não ouço música de gringo, não. Mas americano, realmente, aí eu não gosto mesmo. É uma Beyoncé que a gente respeita. Rihanna, Rihanna, não sei nem de onde ela é. É, eu não faço ideia. Não tem dinheiro ela, hein? É. É. Muito, né? Fez com música mesmo, né? É, e agora tem maquiagem, né? Dela? Ela tem maquiagem dela. É, tá bom. Tu não sabia disso, não? Ela parou de fazer música porque ela foi fazer maquiagem lá e falou beijo pra todo mundo tomar no cu e ficou fazendo maquiagem lá. E agora ela tá ganhando muito dinheiro com maquiagem. Tanto que ela fez aquele show no Super Bowl e ela apareceu já passando a maquiagem pro Boca Rosa, entendeu? Botando ali marketing pensado. A influência dela principal é a Boca Rosa, né? Com certeza. É. É inspiração. Ela se inspira nela. É, dá pra ver. Música brasileira. É isso. Sambinha, né? Um fundo de quintal, Zeca, né? Tu é romântico? Eu acho que sou. É? Aham. Fale mais. Eu não sei, pô. O que é ser romântico pra você? Não sei. Eu já não tenho mais essa referência. Ou sei lá, é tipo, porra, tipo, você dá uma... Você é atencioso a deixar... Você é, tipo, galanteador, assim. Como é que é isso? Não é galanteador. A palavra é quando você corteja a pessoa. Como é que é? Você é cortejador? Ah, acho que sou. Acho que sou um pouco. Isso é ser romântico. Eu gosto de entrar na brisa da parada, assim, sabe? Tipo assim, eu não consigo ser frião, assim. Uhum. E você é do tipo o que dá perdido? Aham. Uhum. Você some de... Ansiedade. Isso é ansiedade. Isso não é uma coisa, assim, escolha. Uhum. Entendeu? Isso é um pouco ansiedade. Não cola isso? Não. Tá bom. Mas assim, acho que é sinceridade, tá ligado? Não é dar perdido. Acho que é dar perdido, é dar perdido, né? Dá perdido. É tipo sumir, assim. É. Então, só conta essa gente. Mas por que isso é ansiedade? Pô, porque sei lá, eu tenho brisa de responder, assim. Não é nem só com contatinho, assim. Tem vezes que tipo assim, pô, um amigo manda mensagem, pô... Tá ligado? Simplesmente não responde. Simplesmente não respondo. É. E eu também não tenho contato muito com o celular. Por causa do computador. Fico muito com o computador, aí tipo assim, no celular. Uhum. Aí fica de lá de lado e deixo lá, é isso. É mesmo? Mas às vezes eu olho e não respondo mesmo. Tu demora dois dias pra responder um bagulho. É, pra bom prazo, inclusive. Uhum. Se não tem muito essa... E a mulher não fica puta, não? Fica. Várias vezes, né? Já nunca mais quis me ver. Uhum. Né? E viu. Porque a gente faz isso. Mas é isso. Tipo assim... Vamos pro próximo, né? Uhum. Perfeito. E o que que te brocha? Eu tô ouvindo a voz da consciência. Ah, muita coisa. É. Não, não. Sério. O que que te brocha? Quero saber, quero saber. Pô, o que que me brocha... Uhum. É, pô, eu não sei, assim. Já brochei várias vezes, né? Uhum. Principalmente depois do relacionamento. É? Porra, pra caralho. Tu agora... Depois, você nunca mais namorou. Nunca mais namorei. Nunca mais namorei. E tu quer namorar? Pô, quero muito, pô. É? Tu não se amarra em namorar? Acho, pô... Namorar é bom demais, porra. Namorar é bom demais, porra. Namorar é bom demais. Vocês dão mole, jovens. É bom demais, não tem como. Melhor como, melhor forma. Tipo, construir uma relação, né? E você vê, tipo, a parada aí. Você vai crescendo ali, se relacionando. É... Eu me amarro também. É, eu também. Cara, eu sou apaixonado pelo ser humano, assim. Tipo, minha fé é nas pessoas. Então, tipo assim, tá perto de uma pessoa. Ver como é que se desenvolve aquela relação, assim. E, tipo, curtindo aquela brisa, assim, pra mim, é... É do caralho, assim. Uhum. Apesar de que eu descobri também que você dá pra cultivar vários amores, assim, né? Porque eu acho que quando eu namorava, assim, eu tinha aquela coisa do amor-paixão com aquela mulher, com aquela coisa. E eu descobri que dá pra amar, tipo assim, de forma mais plural também, assim, né? Acho que vocês são de uma galera mais, tipo, essa galera... O Cazé mesmo casou, né? Tipo, tem essa... Teus amigos casam, essas porra. Outro tava pegando um moleque aqui também. Eu saí com ele. Ele... Todos os amigos dele eram casados. Era só casal. Os meus amigos são tudo um bando de depravado. Ninguém nem namora direito, sabe? Eu achei equilibrado, cara. Tem uma rapaziada, assim, no grupo que era monogâmica. É, é? É. Mas tu se considera monogâmico? Eu me considero monogâmico. Essa discussão profunda, né, que a gente tem, assim, entre... Eu considero, assim, eu acredito em ciclos monogâmicos. Perfeito. Eu acredito que a monogamia, ela carrega uma coisa que tem que ser pra sempre, assim. Quando a pessoa fala de monogamia, parece que ela atrela que aquilo tem que ser pra sempre. Se você não ficar velho com a pessoa, deu errado. Eu não vejo, tipo assim, eu acho que acabou, acabou, tá ligado? Tipo, acabou o tesão, acabou a vontade de estar junto, acabou. Partiu pra próxima. Uhum. E deu certo, foi foda e fé. Uhum. Tipo assim, essa é minha brisa, que eu acho que encaixa comigo. Pô, e ficar nove anos com a mesma pessoa sem nunca dar uma trocada com alguém, eu acho muito difícil, mano. É, muito doido. Não, a gente parou um aninho, né? Os dois sentiram a necessidade de parar um aninho. Pô, vamos ver qual é, sei lá o quê. Porque a gente começou muito novo. Então, tipo assim, pô, você com 20 anos, começando com 15, você tem a ideia. Pô, vamos, sei lá, dar uma desgarrada pra ver se a gente conhece alguém e tal. Aí dá uma desgarrada, vê qual é e tal, aí acabamos voltando. Aí conhece alguém e o outro se desespera e fala, para com essa porra. Acabou, né? Aí foi isso, tipo, tentamos ver qual é, mas acabou que ficamos juntos mesmo. E depois de um tempo, terminou de novo. Tipo, eu acho que é... É isso, assim, não tem muito pra mim. Porque, sei lá, eu acho que serve muito bem pra mim, assim, tipo, o relacionamento monogâmico. Uhum. Pra viver a vida. Uhum. E não que num relacionamento não monogâmico não tenha parceria e tal, etc. Mas sei lá, mas é diferente. Mas é trabalho pra caralho, né? É, eu também acho que dá muita regra. Né? Tipo assim, parece que é uma coisa sem regra, mas cheio de regra. Por aí não pode ir na casa do... Da pessoa, não pode, né? Tem muita coisinha, né? Caralho, e como é que você consegue? Eu não consigo dar conta. Eu tô trabalhando que nem uma cachorra. Eu vou ficar pegando cinco pessoas na mesma semana, no mesmo mês. Não, não tem... É complicado. É complicado. Eu não tenho tempo pra isso. É complicado demais. Uma já é difícil, né? Pois é, cara. Já dá mó trabalheira do caralho. Eu também sou dessa linha aí. E, pô... Porque eu me dedico, né? Sim. Porque tem isso, porque... Romântico. É, porque a pessoa que não é monogâmica tá fazendo... Aquele cara que vai julgar o relacionamento é monogâmico. Mas vamos. Vamos julgar, vamos julgar. Vamos fazer isso, perfeito. Tipo assim, é porque, sei lá... Pô, eu vivo o bagulho... De muito... Sei lá, eu me entrego muito na parada. Ou sou muito bobo, sei lá, colher. Mas eu me entrego muito na parada. Tipo assim, não consigo pensar isso com mais de uma pessoa, assim. É um bagulho bem doido, assim. Tu faz análise? Nossa senhora, mas 10 anos de análise. Eu faço a 20, ó. Caralho. Faço a 20 com a mesma pessoa. É bom, né? É bom. É bom. Graças a Deus. Tinha que uma hora não encerrar, né? Eu fico... Eu sou doido pro momento que ela fala, olha... Você tá 10 com a mesma? Com a mesma. Vou te falar que eu tô a 20, eu não tô vendo muito, ainda, perspectiva de... É, eu também. Tô sentindo um pouco dessa linha, assim. Acho que você entende, assim, quando conclui a parada. E eu acho que tem uma coisa, assim, meio fundamental que eu converso muito com a minha analista, que é de, tipo, a sensação de que tudo bem se você encerrar. Eu acho que eu ainda tenho uma parada, assim, meu Deus, como é que seria a minha vida sem ela, sabe? Enquanto ainda essa sensação não é o momento, sabe? É, o meu sonho é que ela fale. Você, né, tá legal pra ir. Uhum. Porque eu acho que tem esse momento da terapia, não tem? Quem diz isso sou eu? Não, eu acho que... Porque senão eu acho que eu não vou dizer. Não, eu acho que você vai apresentando e ela... É muito difícil de dizer, né? Não, é porra. É, nossa senhora, que difícil, mano. Eu já pensei algumas vezes em trocar de pessoa e eu fico tipo, meu Deus, eu não consigo nem... Eu começo a gaguejar e chorar, ao mesmo tempo cuspir, sei lá, babá. Eu não... É muito difícil. Mas eu acho que você vai dando meio sinais e ela cata e... Perfeito. Te joga. Mas você se imagina sem fazer análise na vida, assim? Cara, tem dificuldade de pensar nisso. Tem dificuldade. Porque, sei lá, pra mim a análise é você ter questões que você quer dividir com outra pessoa que, sei lá, que tem um discernimento que consegue falar de forma ampla sobre a parada. Pelo menos é assim que eu me sinto na consulta. Uhum. E, pô, sei lá, não tá parecendo que vão terminar minhas questões, assim, sei lá. Pois é, eu acho que... Amorosas, financeiras, de vida, tipo assim, de trabalho, de tudo. Sempre vai ter alguma coisa, assim, que te toca de alguma forma diferente, né? Uhum. Sei lá, não consigo ver um fim nisso, não. É, e aí, porra, tu vai ficar ansioso com alguma coisa, ou confuso, ou nananã, e você vai conversar isso com a tua namorada pra encher o saco dela e desgastar uma relação de bobeira, sabe? Com os amigos. Às vezes não é um bagulho pra trocar ideia com os amigos. Você até trocou por alto, né? Mas aquela conversa profunda que você quer ficar falando duas horas seguidas sobre o assunto... Sim. Vai encher o saco do teu amigo e ele vai ficar puto. É isso, eu quero falar com a terapeuta, né? É melhor falar com a terapeuta. Sim. Eu já enchi muito saco de amigo. Cara, desculpa, amigos. Muito também. Também peço perdão aí, Jardim. Eu peço muito perdão. Às vezes eu perco a linha. Mas... Eu amo vocês. Se vocês quiserem, também tô aí, tá? O que que brosta em você e tu não respondeu? Ah, então... Cara, me senti frágil, assim. Não me senti à vontade. Acho que é isso, assim. Não tem nenhuma atitude da pessoa que me brosta. Não é um bagulho da pessoa. É um bagulho meu, não é um bagulho... Mas o que que te faria não sentir à vontade frágil? Pô, não sei. Acho que o momento que eu vivi... Pô, posso falar do momento que eu vivi que aconteceu, né? Que é isso. Me senti assim, sei lá. Me senti à vontade mesmo. Não tinha conf... Sei lá. O término, assim, acho que você perde muita confiança, né? Porque, tipo, ela terminou comigo. Eu queria muito ficar com ela. E aí, tipo assim... Essa foi a menina de 9 anos. É. Tipo assim, não foi um bagulho, tipo assim... Ah, os dois acharam... Tipo assim, não. Tava muito na brisa dela. E, tipo assim, teve um momento pra ela que ela falou... Pô, não dá mais pra mim e tal, babá. E eu ainda tava, assim, mal, né? Tipo assim... O momento mais difícil, assim, ela passou comigo. Tipo assim, não tem como... Ela foi super parceira, assim. Mas é muito difícil ver com uma pessoa em depressão, né? Muito. É muito pesado, né? Então, tipo assim... Foi um momento que... De aceitação, assim, que eu tive que aceitar. Mas ela segurou a onda, você melhorou um pouco e aí ela vazou. Isso. É isso. Tá ligado? Legal você. Ponto. Maneiro, pô. Ela fez o melhor que ela pôde, pô. É isso. É isso, tá ligado? E, tipo assim... Foi isso, tá ligado? Só que aí, quando você sai disso, né? Pô, falta muita confiança, né? Tipo assim, você pensa que vai ter uma parceirinha e tal, babá. E você fica com aquela expectativa. Né? Porque é isso. Hoje eu, pensando assim, eu falo do ciclo monogama pensando hoje. Sabe? Tipo assim... Mas, na época, eu não tinha, tipo, esse discernimento. Pra mim era, tipo assim, meu Deus, a minha parceirinha aqui, tá ligado? Você queria construir família. É, é isso. Você quer construir família? Quero, quero. Eu também. Tenho vontade pra caramba. Eu também. Filho? Tenho, muito, cara. Mas não agora, assim, né? Vamos deixar um pouquinho pra frente, só. Não, filho, pra mim, é uns cinco anos ainda. Isso, é. Pra frente. Tem que cuidar melhor de mim, primeiro, né? É, perfeito. Seria... Até pra poder falar uma coisa pro menino, né? Uhum. Porque senão ele vai vir e você vai falar, opa, né? Aquela... Tem que ter essa disponibilidade inteira, né? É. Mas eu acho que tem algumas coisas que meio que a gente... Não calcula. É. Que meio que não vai estar preparado mesmo e na hora vai do jeito que dá e... Visão. Fala um crush internacional. Internacional? É, que aí tu joga aqui e não vai saber mesmo. Vamos pro internacional, então. Internacional. Tu não pira muito no... É, exatamente. Já fala inglês, já não é muito a minha, né? Uhum. Cara... É isso. Como é que a gente vai cantar um samba junto, por exemplo? Pois é. Como é que ele vai entender direitinho a nossa cultura, entendeu? Você não sabe nem dançar direito. As nuances, né? De um quando a gira girou. Sim. Né? Perfeito. É difícil pra ele. Entender uma figura tipo o Zeca Pagodinho. Não, ele não vai... A coisa do Zeca com uma nota de 50 na mão. Uhum. Com os cachorros vira-lata. É difícil pra ele. É difícil. Eu tenho... Será que eu tenho um crush famoso? Gringo? Não tenho. Eu nem sei quem são os gringos. Quando eu era pequena, eu vi aquele filme... Olha como eu já era esquisita pra caralho. Eu vi aquele filme Escola de Rock, tá ligado? Aquele filme... Bom filme. E o meu crush era o Jack Black, pô. Que isso? Juro por Deus, pô. Eu tinha 12 anos. Que merda. Caralho. Que coisa esquisita. E eu tava vendo outro dia aquele moleque do... Joga, joga, joga no corola. Absurdo, pô. O Russinho? Ele seria o meu crush se eu tivesse idade pra isso. Juro por Deus. Ah, ok. Eu ia querer pegar ele se eu tivesse 14 anos e existisse TikTok na época e tivesse esse moleque. Mas ele tem o apelo dele, né? Jack Black eu já não consigo ver tanto. Eu não sei. É coisa do gordinho, meio engraçado. Entendi. Acho que me pirava, assim. Esse moleque deve ter quantos anos o Russinho do Molejo? O Russinho do Molejo? O Russinho do Kika, né? O Russinho do Kika. É do Molejo. Do Molejo? Do Molejo, não é do Molejo? Menor? Ele deve ser menor de idade. Que aí? O menor dos russos, ele é... Eu acho que ele é menor de idade. É mesmo? Tu fica brother? Tu já tentou, tipo, flertar e ficou brother? Já, já. Isso é um bagulho que acontece mais direto comigo. Mas deve ser, tipo, de 100 vezes é 90. Eu tenho muita dificuldade de não virar brother. É complicado. Eu fico ansiosa e viro brother rápido. E brother sem nada? Só brother, brother mesmo? Sem querer. Acontece. É ansiedade mesmo. Mas brother sem beijo, brother sem... Não, quando eu vejo o moleque já tá, tipo... Porra! É, aí é. É foda. É que eu acho que eu não sei também. Eu tenho um pouquinho de dificuldade no flerte, às vezes. É. Tu acha fácil? Não. Não. Por isso que me ajudou essa parada aí, não. Desenrolado? Não. Eu sou timidão, cara. É. Sou, pô. Sou quietinho. Por isso que deu uma ajuda esse negócio do casal e deu uma ajuda legal. Deu uma moralzinha legal. Simulante comigo aí. Não. Calma aí, cara. Fala aí, fala aí. Tu me convidaria pra onde? Beco do rato. É, ia ser pra uma Lapa. Não sei qual é muito a sua relação sobre isso. Bom. Um barzinho, né? Eu tô lá sempre. Eu não sei porque a gente nunca se viu. É papo reto. Barzinho. Barzinho, cervejinha, né? É isso, cara. E papinho merda. E papinho merda. Ri junto. Tu fala de política no date? Pô, depende. Depende. É. Depende, depende. Se ela tem essa brisa, se ela segue ali um... Um Joanes Manuel, né? Se ela segue um História Cabeluda, Gustavo, né? E, e, e... Mas você pega umas pessoas políticas assim? Já, já saí, já, já rolou. E tu se amarra? Não te brocha? Cara, então... Não foi o ideal. Pô, é difícil, né? Não foi o ideal. Não foi o ideal, assim, pra mim muito não. Tipo, alguém sem nenhuma consciência dos direitos do trabalhador. Não, assim... Não, eu não tenho nenhum problema com isso, cara. Eu não tenho essa brisa, não. Tipo, não tenho essa... Às vezes, tipo assim... Isso é um bagulho muito... Gritante. Gritante, né? Às vezes dá uma... Dá uma desanimada legal. Mas, assim, não tenho... Eu não tenho essa brisa, não. Eu não acho que, tipo assim... Meu sonho era não ter que falar de política. Tipo, assim... A briga é por isso, né? A política... A necessidade da política. Tipo, assim... Eu também não gosto. Não tenho leitura. Não tenho essas paradas. Por isso que eu nem me envolvo muito, assim. Me envolvo só no que... Só jogo essas... Essas brincadeiras, assim. Que é o que eu acredito. Não, a caralha inteira, não. Tipo, assim... Eu li um pouco. Mas, aí, conhecendo os caras, realmente, assim... Que tão aí fazendo a parada, né? Tipo, assim... História Cabeluda. É... Paul Jones, né? Sabrina. Tipo, tantos caras... O Ian, né? São caras que têm uma bagagem de leitura. Assim... Esses caras vão ficar... Tem vários níveis dentro disso. Não sei como é que eles vão lidar de eu estar falando todos esses nomes juntos. Mas, assim... É uma profundidade muito grande, né? Eles se dedicam muito pra isso. Eu não tenho o compromisso que eles têm. Tu não é da academia. É... Mas quais são suas pretensões, assim? Você tem alguma pretensão profissional? Cara, não tenho. Tu tá no... Tu tá no... Na moda é caralho. Na moda é caralho mesmo. É isso. E tá rolando, tá indo bem. E tá rolando, cara. Tá rolando. Entendeu? Tipo, assim... É isso. Eu vou fazendo as paradas. Tinha uma parada, assim... Eu acho que eu não posso parar pra pensar muito, assim... Quem tem ansiedade, eu acho que se parar pra pensar muito dá problema. Então eu procuro fazer as paradas. Por isso que eu... Tipo assim, nem se... Não sei o que eu tô fazendo aqui. Entendeu? Mas eu simplesmente vim... Conversando comigo. É isso. Porque eu admiro muito o seu trampo. Queria te ver de perto. Trabalhando. Queria ver como é que funcionam essas paradas todas aqui, assim... É tipo isso pra caralho, tá ligado? Eu não sabia essa porra não, cara. É de verdade pra cá. Eu te vejo direto, porra. É muita verdade. Muita verdade. Não, eu juro. A parada do Cazé, que é uma coisa... Eu acho que, porra... Isso eu vou dividir com o Brasil. Que eu acho que é um bagulho que... Que é meio revolucionário mesmo. Ele mora comigo, porra. Ele mora comigo. É. Eu ando em casa com o computador, com ele falando... Eu nem ouço direito essa porra que ele tá vendo aí de aeroporto. De ficar pegando droga no aeroporto. Eu nem me importo muito com essa porra. Mas ele tá ali comigo. Ele é meu brother. Su filho é única. Carente pra caralho. É isso. Ele entrou, penetrou na minha vida de uma forma muito... Você começou a assistir na pandemia, não? Não. Eu comecei a assistir... Um pouco... Meio final ali da pandemia. Porque fazia muito sentido, né? As pessoas sozinhas em casa. Não podia sair e tal. Sim. Tinha um cara também em casa trocando ideia, né? E carioca meio do... Muito perto ali, né? Só separou a gente e um santo... São Bento que ele estudou, né? É, exato. Acho que essa brisa é muito forte. Ele dentro... Tu estudou onde, Niterói? Eu estudei salesiano, Niterói. Ah, é? É. Grandão. É. É o colégio, né? É, pô, é grande. Lá tem algozinho, mas é... Um dos maiores, assim. I love Niterói. Beijo pra Niterói. Sério, eu amo. Niterói é bom, pacatinho, é bom, é bom. Pô, camboinhas... E é muito. Sério. Sério, sério, tinha uma prima que morava lá. Vou explicar aqui pra vocês o bagulhinho aqui. A gente tem esse quadro, que é um quadro clássico. Quem assiste pro programa sabe. Que é o Valentinder. A gente tem três plaquinhas aqui. Nope, like e superlike. Aí eu vou dar umas situações e uns nomes. E aí a gente fala se a gente dá superlike, like ou nope. Justo. Justo. Tá. Date no Maracanã. Nope? Pra mim, não. Eu vou de... Eu sou exótica, porra. Eu vou pra onde me convida. Eu não sou esse cara do futebol, não. É isso que eu ia te perguntar. É. Nunca vi tu falando de futebol. Não, eu não gosto, não. Mas aí na live do Cazé, tu ficava só moscando ali. É, tipo assim, cara... Tu viu que eu entrei, né? Falei que ia piar o dedo no cu do moleque e foi pro caralho, né? Absurdo, porra. Que que foi aquilo? A diretora ficou desesperada, porra. Caralho. É uma coisa absurda. Puta que... Desculpa, Cazé. Maravilhoso. Tu foi bem demais, ele amou. Ele amou? Porra, pra caralho. Cara, eu saí de lá, eu tava... Eu fiquei torta, tá? Eu fiquei meia hora assim, tipo... Caralho. Meu Deus. Meu Deus. Sério. Até o Defante ficou constrangido. É... Futebol, né? Não tem muita sabedoria, não. Vejo Flamengo às vezes e é isso, tá bom. Tu é Flamengo? É. E nem sempre. Também nem vejo muito, não. Porque também os caras reclamam... Eu gostei menos de futebol quando eu conheci quem gosta de futebol. Que eles são fissuradas. Nossa, muito chato, porra. Sei. Muito chato, tô fora. Pariu. Eu tive paviado, ele só me botava pra ver musical. Eu não tenho a menor cultura de... Não, mas musical, eu sou traumatizada também. É mesmo? É. Difícil. É. Ouvi todos. Todos. Sim. Aí depois começou a ter musical presencial. Aí que foi um momento um pouco mais dramático. Mas tá, dormi de conchinha. É bom demais. Não tem jeito. Não, é bom demais. É a melhor... É a melhor... Não é bom demais. É a melhor coisa que tem. A noite toda ou só no começo? Às vezes tu acorda separada e tu... Junta de novo. Aquela volta, é... Isso é... Isso é bom demais. Coisa linda. Beijo pra todo mundo que eu já dormi de conchinha. É... Casimiro Miguel. Super like. Papai Cazé. Papai Cazé. Quem mais tem? Quem mais tem? Quem é aquele teu amigo ali? O teu amigo que era de Niterói também? É o... É Maciel? Maciel. Super like pra tu também, moleque. É? É. Ele é gente boa pra caralho. Super like pra... Sim. Quem é? Maciel Pig. Maciel Pig, Beltrão. Beltrão. Gente boa pra caralho também. Super like em todos. Beltrão monstruoso. E tem um outro moleque também? Tem... Pô, tem Alvinho. Tem João Pedro Perani. Tem uma rapaziada. Mas desses moleques que fazem vídeo... Que fazem vídeo. É o Pig, o teu amigo... É. O Beltrão e... Beltrão e... Tem... Não tô... Tô viajando. Não sei, pode ser. Se eu tiver esquecendo é um absurdo. É. Mas não, essa é a rapaziada, pô. É. Beijo pra rapaziada. Apelido carinhoso. Tu... Não, eu... Eu curto. É? É like pra mim. Eu acho maneiro. Nope. Eu vou de nope. Mas o que é o apelido carinhoso? Eu não sei. Eu tô pensando em coisas terríveis aqui. Tipo... Mô. Mô, eu acho muito ruim. Ah, não. É like pra... Tem um climinha de mô, pô. Tu vai... É. Coração de hilo. Não, não dá pra mim, não. Tu fala com vozinha? Pô, não. No meu relacionamento falava. Falava? Falava, cara. Falava. Faz a vozinha. Não vou fazer nunca essa vozinha. Mete por signo. Tu... Não, né? Mete por signo? É. Não, não tem essa brisa, não. Tu é o quê? Taurino. Taurino, taurino. Nope. Ai, desculpa, porra. Tem que... Nope. Não, mete por signo. Eu também não vou. Não sei porra nenhuma. Eu fico nessa... Nesse meio sinuca de bico de falar que eu não sei. Porque, pô, a galera que não sabe nada de signo é porque é alienada. Porque o bagulho tá em todo lugar. É isso. Mas eu não quero saber, entendeu? É. Eu quero ser a pessoa que não sabe. Mas aí eu também não quero parecer alienada. Perfeito. E aí fica... Meio termo, né? É. Mas taurino é o que gosta de comer. Gosta dos prazeres. É, acho que é isso. Bom. Bom. A tua primeira namorada era o quê? Tu sabe? Não. Não vou lembrar. Ela faz aniversário quando? Mês. Não faz isso comigo não, Valentina. Desculpa. Corta essa parte. É... Ficar com o famoso. Eu vou de novo. O ideal? É, não. Tu... Tu curte. É. É porque senão... Eu vou de like também. Eu vou de like também porque às vezes é um deslize. Mas eu fico sob protesto. É, mas eu firo... Prefiro não. É. Tu gosta de um instagramzinho de azulejo. É porque eu... Eu gosto da vida banal, cara. Aham. Eu acho, sei lá, às vezes as pessoas da internet querem falar, sei lá, de internet, das coisas assim, sei lá. Eu quero falar de... Cara, é muito difícil o famoso, tá? É. Cara, vocês são muito difíceis, mano. É muito difícil você chegar numa humildade e bater um papo sobre qualquer merda, cara. Difícil? É. Eu não tenho muito contato não, assim. É, eu tô tendo no momento, às vezes, baixa neurose. É. Que parece que qualquer coisa que tu falar também tu vai estar deslizando violentamente e aquilo vai te prejudicar durante muito tempo na sua carreira. Vai ser um... É difícil, cara. Não é mole, não. Playlist de casal. Ah, eu... Porra, vou... Vou meter essa. Vou meter um super like. Playlist de casal? É, tipo umas musiquinhas que vocês gostam de ouvir transando. É bom. Eu não conheço, não. Música pra transar? Não. A playlist. Eu vou de... Vou com você. Eu tô de super like. Eu tô gostando muito. Não, eu vou um pouco menos. Tu vai de like? Eu vou de like. Mas tipo umas musiquinhas que vocês gostam de ouvir junto. Aí faz uma playlist juntinha, tipo de climinho, assim. É, não precisa necessariamente de playlist. Mas aquelas músicas que tu sabe que... Ah, é bom, é. Deite no samba. Ele vai de super like, eu vou também. Super like, brabão. Faço bastante. Pegar amiga de ex. Pegar amiga de ex. Calma aí, você tem uma ex. E aí ela tem uma amiga e tu pega amiga de ex. Porra. Depende, né? É, mas não é minha brisa, não. Tu prefere... É, eu prefiro evitar. Mas também assim, né? Não tem, tipo assim, né? É ex, né? Tipo assim. É ex. Mas depende de quanto tempo é ex de... Não, é. Tem tudo isso. Tipo assim, se quiser ter uma responsabilidade afetiva, né? É, mas porra... Boa palavra, responsabilidade afetiva, né? É. Tu é responsável afetivamente? Inventa. Cara, eu não sei. Não posso... Pô, não sei se muito, não. É? É, mas eu acho que não dá pra cobrar essas pessoas também, não, né? Tipo assim, tem essa brisa agora, né? Twitter tá rolando isso. Tipo assim, parece que... Responsabilidade afetiva. Eles amam essa expressão. Não, e parece que tipo assim, pô, você sempre tem que encontrar a pessoa no melhor momento dela. Tipo assim, pô, às vezes você tá encontrando uma pessoa no momento que ela não tá legal, velho. E foda-se. Mas responsabilidade afetiva é sobre tu não magoar a pessoa. Eu... Sim, mas é... Mas é... Às vezes é... Tem nuances dentro disso, né? Sim, sim. Tipo... Eu acho que se magoar faz parte. Acontece. Eu acho que tem um pouco disso, assim. Agora, quando é sacado, tipo assim, bagulho, sabe, violentamente, tipo... Aí, né? Mas assim, acho que se magoar faz parte. É, mas pegar uma amiga de uma ex de nove anos é meio complicado. Não, é. Depende de quanto tempo. É nope, é nope, é nope, Brasil. Perfeito. É nope, Brasil. Mas tem nuances, então pode ser um like. É, de repente, tá ligado? Não acho o fim do mundo, não acho. É. É, eu também não. Talvez. Depende. Perfeito, vambora. Depende. Tatuagem igual. Pô, calma aí, gente. É sério? Tatuagem com o nome da pessoa. Não, não dá, não. Date que cozinha pra você. Pô, calma aí. Caralho, tu cozinha? Pô, pior que... Tu cozinha? Super like. Mas assim, mal. Mal? É, mas cozinha, né? Sai a comida dali. Ir pra rolher sozinho? Fiquei tímida agora. Pô, pra mim não. É, eu também... Não é beleza. Hoje em dia também não tem mais... Gosto de estar com amigos, gosto de estar gente que eu sei lá, tenho intimidade. Não precisa ir pra rolher sozinho. Tem tanta gente aí panguando. E tem sempre algum amigo bêbado que vai fazer qualquer coisa que tu perguntar, né? Fantástico. Sempre tem aquele que topa, né? É neles. Vocês são merdeiros? Tu é merdeiro? Merdeiro de quê? Tipo, tu gosta de um beckzinho, mas tu gosta de beber legal? Pô, gosto. Eu tenho pouca responsabilidade pra beber, assim. Eu também. Parece que assim, eu nunca vou atingir a maturidade pra beber. Também. Eu tenho um pouco esse sentimento. Caralho, e aí? É. Eu vou tocando. Vou tocando, vou bebendo mesmo, vou... Mas eu tô... De um tempo pra cá eu venho fazendo merda com mais frequência até, sabe? É. É que parece que vai... Cada vez a gente parece que vai se sentindo mais no controle do não controle, né? Tipo assim... Mas tu esquece dos bagulho? Não. Não tenho sabido. Eu tenho um pouquinho. Não tenho. Virou. Até 27 anos eu também não tinha, não. Virou do nada. Eu entendi. Pode ser que agora eu comece a desandar. Sim. Tem um quadro novo aí. Eu posso falar? Eu posso tirar essa onda aqui? Eu que dei a ideia de fazer essa porra aqui que eu gostava de brincar disso no colégio. Fala um número pra... É origami da polêmica o nome. Já falei? Eu não tô sem memória. Fala um número aí. Três. Três. Serve esse número? Bom número. Tá bom. Um, dois, três. Ó, tem aqui uns números aqui. Aí agora tu escolhe entre três, quatro, sete e oito. Era assim mesmo que brincava isso? Oito? É. Par. Qual o número? Né? Par. Infinito, aquela coisa do infinito, né? Chique. Qual o famoso com a casa mais brega que você já conheceu, Caio Castro? É... Mas aquela casa é especial, né? É, é fantástico. Eu gosto muito do... Grafites. É, é igual a MC ao quadrado, né, do grafite, né? Exato, exato. E Bruna Lindsay Maia? Fantástico. Maneiro também, né? Fantástico. Uma existência, né, orgânica, uma coisa que, né... Conceito. É, muito. Totalmente o conceito, né? Look inside. Look, né? Aham. Tem tudo isso. Isso é muito maravilhoso. Muito, muito. Também tem, também, tem um comentário que eu achei maravilhoso. Tinha uma árvore meio seca, né? Tinha uma árvore seca. Meio seca. E na frente tinha um pandeiro. Que é claramente a representação de não deixa o samba morrer. E ela traz, né, ela abraça tudo isso, né? Grande leitura. É, não, assim... É de um rapaz do comentário que eu, né, percebi logo... Ah, ele que... Ele teve essa... Espicácia. E tu achou maneiro esse... Ah, muito bom, muito bom. Muito bom? Muito bom, né? Essa coisa espelhada, assim, né? Coisa do... Do reflexo do eu mesmo, né? Tu faz alguma leitura aqui de Conceito Tereg? Eu não vejo um pouco disso, né? O reflexo de mim mesmo, o reflexo de nós, né? Coisa assim... Qual é a tua luz? E aí tem luz. Vejo, assim, um pouco nessa... Cara, que idiotice, né, cara? Maravilhoso. Eu gostei muito disso. Isso é corte, hein? Tá. Mais uma? Posso fazer mais uma? A gente vai fazer quantas? Eu não quero ir embora daqui. Se puder trazer uma cerveja pra mim na humildade, fala um número aí. Quatro. Um, dois, três, quatro. Sete, oito, três ou quatro? Sete. Perto do oito, o número é interessante. Qual é a pessoa famosa mais chata que você já conheceu? Eu não... Aí, se eu falar aqui, fodeu. Pessoa famosa mais chata que eu conheci? Uhum. Eu acho que nunca teve... Nunca teve esse momento. Não, eu nunca percebi isso, não. Eu também não. Uhum. Não tem como responder isso, gente. Que eu vou falar o quê, cara? É um pouco além mesmo. Conta aí uma fofoca aí, um negocinho. Uma fofoca? É. Eu não sou um cara que tem muita fofoca, não, cara. Cara, a gente não tem nenhum amigo em comum, não, né? Não sei, talvez, né? Talvez, né? Talvez, né? Não sei, não faz ideia. Lucas Carlos, Lucas Carlos, vem aí. Ah, impossível. Juro por Deus. Bom, querido. Eu amo ele, a gente é brother, brother real. É, acho que eu falei um bagulho da sua casa, que eu falei assim, pô, queria morar na pique nem o da Varen, assim. Falei um bagulho assim. Ele falou, pô, já fui lá, é maneiro mesmo. Não, mas eu não moro, porque você viu o apartamento do vídeo, do GNT? Não, viu o apartamento, sei lá, que você bota no Instagram. De Instagram. É, é isso. Pô, minha casa pica, pô. Cara do Rio, eu acho mesmo. Eu moro num prédio de 100 anos. Pô, isso é muito lindo, cara. Mas ele tá caindo. Já tá arrebentado. Tá caindo. Eu fui pro Catar lá, aí quando eu voltei do Catar eu cheguei pra abrir a janela quando não tinha janela cá. A janela caiu literalmente até hoje, ninguém sabe onde é que ela foi parar. Nenhum porteiro, sabe, da janela. É tipo, o prédio tá literalmente caindo aos pedaços. Mas a gente adora e o condomínio não é tão caro. Sim. Belo chão de taco ali, aqueles chão. Tu não vai sair de Niterói, não? Pô, quero muito, né? Tu mora com os teus pais? Moro com meus pais. É, até hoje mesmo? Até hoje. Até hoje. O Bitcoin atrapalhou um pouco meus planos, né? É? É. A expectativa era alta, né? Tava com uma expectativa lá em cima, aquela coisa, né? Mas o Casier vem falando que tu vai alugar uma casa e comprar uma casa? É, então. Tu compraria apartamento? Comprar não, comprar não, comprar não vou, não. Tu vai sair? Comprar agora não. Vai pra Laranjeiras. Não vou alugar. Pô, então um amigo meu tá saindo, eu falei, pô, quando eu sair do teu apartamento, manda pra mim que eu vou. Onde é, onde é? Laranjeiras. Ah, é? É, só não sei onde exatamente, Laranjeiras. Mas é um apartamento maneirinho, moderninho, assim. É? Pô, é muito bom lá, cara. E tem uma coisa meio, meio, mais Niterói mesmo, assim, de tipo, ser mais cidade pequena, assim, que é meio isoladão. Mas tem coisa próxima, sei lá, uma padaria, eu gosto muito disso. Tem, tem, óbvio, pô. Maravilha, maravilha. Não, tem tudo. E a pé, a pé, tudo a pé? Tudo a pé. Fantástico, é isso. É o melhor bairro. E tem uns barzinhos bons, é uma galera meio esquerda caviar que tu não sei se tu... Esquerda liberal, né? É. Perfeito. Estética revolucionária. Exatamente. Cabeça, Jorge Paulo Lema. Exatamente. Exatamente. Sim, sim, perfeito. Quais são os vídeos do Casier que tu mais curte? Cara, o que eu mais briso em Casier era, tipo assim, ele falando de não futebol. Eu também. Essa é a minha brisa com Casier. Eu não entendo porra nenhuma. É isso, falando, sei lá, do dia a dia, assim. Corbucci ou Jaime? Jaime, pô. Jaime, pô. Tu sabe que a minha mãe já trabalhou com Jaime, né? Mentira. Juro por Deus. Ele é elegantíssimo. Cara, ele é filho de um cara mega milionário, a minha mãe trabalhava num restaurante dentro da Gasterne, e ele fazia, tipo, treinamento de elegância, de tipo, como se fala? De... Etiqueta. É. E aí, ela já trabalhou com ele algumas vezes. Aí, eu tava vendo um dia de bobeira, ela falou, cara, eu conheço esse cara. E ele é fofo, a gente te ama. Ele é gente fofa... No casamento, ele foi, né? No casamento de Casier. Ele brotou. É? Tipo assim, pô, o cara muito elegante, muito educado. É, foi ele companheiro dele, tá ligado? Que maneiro! Tipo assim, ele, pô, super, pô, comunicativo. Se pediu pra tirar uma foto. Ele, pô, o que é isso? Pô, o cara é gente fofa pra caramba. E muito elegante, assim, bizarro. Pô, os vídeos dele são foda, cara. Sabe que eu já vi, eu já vi o canal dos Caçadores antes do Casier. Vários, o Gaba também. Eu encontrei o Gaba ontem. Pô, eu consumo muito o YouTube. Muito, muito, muito. Eu também só faço isso. Mas aí a gente só vê merda, né? Só merda. Tipo assim, cara pescando no meio do rio. Pô, peguei um peixe enorme. Foda, título foda pra mim. Peixe foda. Tu vê televisão ou não? Só com a sua YouTube? Não, não vejo TV, é só YouTube. Mas tu gosta de um cineminha, um bagulho assim? Curto, pô, curto, curto. Tu vê os filmes do Oscar, tipo isso? Não, não tem mais essa brisa, não. Fiquei traumatizado depois que saí de cinema. É, né? Fiquei um pouquinho. Fiquei. Dá pra se traumatizar mais um pouquinho. Dá, né? Vou te apresentar esse negócio aí que tu vai ficar bolado. Tá bom. Quer falar mais alguma coisa? Quer dar uma informação? Quero. Capitalismo não vai... Denuncia aí, denuncia aí a estrutura. É isso, sacanagem. Agradecer de verdade aí. Pô, passei um finalzinho de semana. Pedi esse dei trabalho aí pra produção. Peço desculpa, eu não tô acostumado. Não sei como é que é. Pediu uma passagenzinha pra sexta. Desculpa aí, produção. Dá trabalho pra eles. Papo reto. Mas, pô, fizeram um bom final de semana, hein? Pô, vocês me deram a passagem, o contato, né? A volta, tá? É o mínimo. É. Agradeço vocês aí. É isso. É isso. Um beijo. E, pô, te agradeço demais também, né? De verdade, bom demais aqui com vocês, de verdade. Papo reto. E vamos tomar a nossa, né? Vamos. Obrigado. Tô voltando pro Rio aí quinta-feira, gente. Coisa linda. Sambinha, sambinha. É isso. É isso, pô. Acabou. Tem... Tem nada que falar, não? Dá like aí. Comenta aí. Faz esses bagulho todo aí. Tem... Tem vários episódios. Tem episódio bom pra caramba. É... Juro por Deus. Tem um acervo aí de coisa pra... Pra você assistir de noite, de dia, de tarde. Se não estiver fazendo nada da tua vida. Tem Spotify aí. Caralho. De asa. Vambora. É isso. É nóis. Beijo.